e foi tão do nada que despertou foi a curiosidade o que que aconteceu com esse filho da puta mas mano então imagina a tristeza que você ficou também né mano eu tive umas paranoia que quando eu deitava eu senti meu corpo afundando no limbo assim ó escuridão tipo foda-se a verdade é mano que pena não que merda isso era essa coisa pesada e falando aqui mesmo aqui agora até eu uso até lá que mesmo eu tinha dias que não queria me acordar tá sério mesmo foda-se acabou é onde eu cheguei eu tô grato deu e foi eu aceitei cara ó caralho mano mas a gente nem 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 eu sabia que você pegou a pneumonia mais seis meses cara de cama seis meses viado meu deus cara e qual que que foi o bagulho que fez você tipo vamos voltar tá bom agora coloquei a cabeça no lugar o público o carinho continuou mesmo isso é o que motiva não mas se quiser no banheiro eu também fico meio assim então mas é isso que eu te falo caralho eu quis trazer você aqui que eu vou jogar na sua cara o público que tá assistindo vai jogar na sua cara não para velho tá ligado tem gente para cara para te abraçar tá ligado mano e eu sou um cara que eu te considero para caralho desde o começo eu vi a sua batalha eu vi sua dor eu vi tudo e eu falei quando você topou vim e eu tô aqui a disposição eu falei mano eu vou não é que eu vou ajudar você é maior que eu eu vou te ajudar em formas de tipo fazer você te mostrar caminhos olhar para mim no futuro você só a mina se olhar falar caralho me tiqueira tô grandão tão fortão mano aqui em São Paulo é o bagulho mesmo tá ligado porque você é tão humilde e ontem a gente trocou uma ideia tão sincera que eu falei caralho mano esse moleque merece o mundo tá ligado e eu pode pá hoje tá sendo uma vitrine para quem não te conhece para quem te conhece que eu vi muita gente comentando caralho mano finalmente o cara qual vai falar tá ligado sem ser vídeo ensinar um papo sincero é isso a galera tá sentindo falta quer saber o que aconteceu com você quer saber tá ligado tá ligado e mano você é louco vai tomar no cu tô arrepiado precisar de verdade até me emocionou também mano que você precisar de contato de suporte para gravar nós marca um dia vamos todo mundo se reunir vamos gravar vamos fazer seus bagulhos vão fazer mano não fica nessa não tá ligado porque você é um cara que muita gente gosta pode ter certeza que você é força para muitas pessoas que se sentiu igual você fala assim puta mano eu vejo o vídeo do caracol puto bagulho e passa tá ligado então mano é importante você tá fazendo muito mais tipo além de você se sustentar poder dar uma vida boa para você para quem você gosta é um bagulho que eu acho que é meio que entre aspas uma sua missão você tem que fazer a parada tá ligado porque tem um monte de pessoa esperando você fazer tá ligado isso é que é louco porque essa balança entre vídeo e realidade é o dois opostos nada a ver minha vida com fazer humor na internet nada a ver por nada a ver e o público foi um que abraçou de toda essa cena com o público mas eles são os mais importantes é a galera porque não é só que eles fazem eles fazem tudo acontecer e eles vão fazer você sentir essa vontade de viver de fazer o bagulho acontecer de novo vale para todo o mincho ali do YouTube para todo na comédia não rap no morro nem tudo por sempre é uma galera que tá botando fé em alguém que tá fazendo a parte dela e isso no caso na cena dos youtubers essa palavra já tá até saturada é é massa ver a galera reconhecendo e tendo esse retorno então é mais pelo público mesmo sem monetização mesmo sem pôr nenhuma é da hora e sabe uma coisa que eu te falo de coração agora é 2019 2019 foi um ano muito depressivo para mim mano depressão mesmo de chorar de meu amigo invadir o banheiro e eu me afogando na banheira desse nível é nesse nível juro para vocês de ver meu amigo chorando falando que que tá acontecendo eu falei não sei viado eu não sei mas isso é um gatilho na minha vida foi justamente isso que aconteceu com você cara amigos pessoas que você confia é deu chegar nos lugares e os caras falaram mano fulano que morava com você falou que eu só me na puta que você sei lá o que que você eu falava mano que desgraça pai tá fazendo isso ou mano preciso disso os cara me fudendo e tal e isso fudeu a minha cabeça de 2019 até a criação do pode par que foi que eu comecei a me envolver com gente porque quando você vive só com gente lixo atrás atrás do seu lado e você você não percebe que você tava aquela bolha só você acha que seu mundo é aquilo viu a minha mina me resgatou falou mano olha olha a sua vida olha que merda vê o igão com pó de par junto comigo mano aí ó gente tem tem como tem muito que gastar ainda tá ligado deu um restante na minha vida e eu quero fazer isso na sua também que você entenda que tá me sentindo no Google tá ligado mas é sério no nome que eu quero mudar sua vida falando mano tem como a gente que fica triste ficar de amigo pau no cu vamos conquistar novas amizades eu vou fazer novas coisas eu foda-se pô tinha um momento que quer saber que se foda é isso aí eu comecei a ver o que que eu posso fazer com isso aí eu comecei a estudar streaming que as possibilidades só que mesmo estudando mesmo que capacidade eu fiquei mais apegado a cena do do caracol caracol porque foi a raiz pô eu não sei eu sou grato para caralho por causa disso também porque se não fosse aquele a fase do caracol eu não estaria aqui agora tô com ideia com vocês pô sim e porra isso é foda velho isso é muito foda